Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão, Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos que aumentar impostos em 2002, quando o seu Governo, António Guterres, deixou o país no Pântano e em 2011, quando o seu Governo, José Sócrates, deixou o país na bancarrota. Foi aí que tivemos que aumentar impostos. Mas deixe-me falar da execução de 2023. De acordo com o Orçamento de Estado para 2024, o seu Governo vai cobrar mais 4 mil milhões de euros de impostos, não estou a falar de contribuições sociais, de impostos de impostos, faça aquilo que o Orçamento previa inicialmente há um ano, 4 mil milhões de euros. E a proposta do PSD era muito simples, era fazer uma redução de IRS já, aquela que os Srs. chumbaram em Setembro, era uma redução já em 2023 de 1,2 mil milhões de euros, ou seja, menos de metade daquilo que o Governo vai arrecadar a mais do que o que previa no Orçamento de Estado inicialmente. E a minha pergunta é porque é que não baixa já o IRS este ano, em 2023, para os portugueses? Aplausos. 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 Aplausos.